Hoje eu vou te ensinar quais são as diferenças do sistema SCAD e do LightBurn e qual que é o melhor para você usar na sua máquina laser. Qual você acha que vai ganhar? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Translaser. Sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a diferença de dois sistemas. O sistema SCAD que você já conhece é o sistema padrão que vem nas máquinas a laser e esse novo sistema que a Translaser começou a trabalhar faz pouco tempo que é o LightBurn. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que são os dois sistemas e principalmente quais são as diferenças e as vantagens e as desvantagens de cada sistema. Então fica comigo até o final do vídeo para entender tudo isso. Gente, vamos lá então. Eu vou fazer uma breve introdução aqui dos dois sistemas depois a gente vai para a tela do computador para mostrar na prática para vocês como cada um dos dois sistemas funciona. Brevemente, gente, o SCAD é o programa padrão que já vem com a sua máquina laser. Então sempre que você comprar uma máquina laser da Translaser você vai receber gratuitamente o programa SCAD. Esse SCAD tem duas versões que a gente usa. A versão .11 e a .16. Muda pouquinha coisa entre as duas versões mas elas servem para fazer toda a parte de gravação e de corte nas máquinas de vocês. Esse programa SCAD é do mesmo proprietário da placa BJJCZ que dá todos os comandos que a máquina precisa para o laser sair na posição certa. Já o Lightburn é um novo programa, é um programa americano que a gente começou a trabalhar faz pouco tempo e que ele traz tudo o que o SCAD traz e mais algumas outras funções relevantes. A parte interessante do Lightburn é que ele consegue te entregar muito mais detalhes. Ele faz avanços em algumas particularidades que o SCAD não consegue chegar. Então quando tu vê na prática, tu vai entender. A grande desvantagem dele é que ele não é um programa gratuito. Ele é um programa que você tem que pagar. Então você paga por uma licença vitalícia que você vai usar a vida inteira. Ele não vai precisar pagar nada a mais por isso. Porém, se você quiser atualizar o sistema com as versões novas que vai saindo você vai ter um custo para essa atualização. Pessoal, explicando então aqui mais uma coisa antes de a gente entrar para as telas. Se você está usando o SCAD, se você quer fazer uma fotogravação ou quer fazer uma vetorização de uma peça você precisa usar alguns programas externos como o Illustrator ou Photoshop para arrumar esse arquivo antes de importar. Já no Lightburner, se eu precisar vetorizar uma imagem eu posso vetorizar a imagem dentro do Lightburner. Eu não preciso uma outra ferramenta para isso. E para a fotogravação também eu já consigo arrumar a DPI da imagem brilho da imagem, gama da imagem sem precisar ter um Photoshop ou outro programa. Então ele insere algumas ferramentas extras que o SCAD não tem e isso acaba ajudando muito no dia a dia ou quem já tem o conhecimento mais avançado da parte de uso na máquina laser. Agora vamos comigo para dentro do sistema para me mostrar as diferenças na prática do SCAD e do Lightburner. Pessoal, vamos lá então. Estou aqui com a tela do computador aberto eu vou começar a mostrar para vocês a parte do SCAD. Gente, o SCAD você já conhece, já conhece todas as ferramentas dele. Se você já tem a máquina laser, você já viu tudo como é que ele funciona aqui. Então a parte das ferramentas de cima aqui, a ferramenta de texto a nossa biblioteca padrão, como é que funciona aqui no lado então aqui você já sabe eu não quero me aprofundar muito nele nessa parte eu vou te mostrar um pouco das diferenças. Vamos para o Lightburner que é o programa mais novo para vocês. Gente, só olhando na página parece que ele é muito mais complicado só porque tem muito mais funções do que o próprio SCAD parece ter. Eu quero mostrar principalmente as funções diferentes para você e quais são as vantagens. Primeira grande vantagem do Lightburner, gente ele funciona tanto para Windows quanto para Mac. Então vocês podem ver aqui, eu estou no meu computador no meu Mac conectado, ele funciona redondo. Uma grande vantagem dele é que o Lightburner ele entra e ele funciona mesmo sem máquina conectada enquanto o SCAD tem que estar com o laser ligado no Lightburner eu posso abrir aqui e ele funciona normal então eu posso usar a ferramenta que eu for posso escrever aqui normal ele já funciona bem tranquilo. então esse é uma grande vantagem do Lightburner de diferente. Aqui tem todas as ferramentas que você vai ter no SCAD e algumas a mais eu vou te mostrar as diferenças. Aqui a gente tem a régua, então a gente consegue medir qual o tamanho de cada letra ou do ponto inicial até o ponto final consigo já ter a medida por aqui também isso não tem no SCAD. A parte também de vetorização isso é uma coisa muito legal que a gente não tem então se eu importar uma imagem para cá eu consigo vetorizar ela, certo? Então por exemplo aqui vamos importar uma imagem trouxe aqui uma imagem só deixa eu diminuir ela bastante então se eu tenho essa imagem aqui e eu quero transformar num vetor eu venho aqui e eu posso rastrear a imagem ele já vai rastrear essa imagem e vai transformar num vetor para mim isso ajuda muito, muito, muito porque você sabe o quão difícil que é ter as imagens vetorizadas para usar no SCAD o SCAD não tem essa opção de rastreio outra grande vantagem, gente quando eu faço alguma coisa aqui no lightburner eu posso ter um preview do que vai ser gravado então eu clico aqui e ele vai me mostrar como que a gravação vai ser feita do começo ao fim então nesse caso aqui ele vai gravar frente e trás e vai mostrar como que vai ser feita conforme eu estou determinando o jeito da gravação ele vai mostrando então é um crosshatch ele fez um lado agora ele está mostrando como que o laser vai passar isso ajuda muito para te saber como que a gravação vai ser feita, certo? então aqui já são algumas vantagens do lightburner sobre o SCAD parte de fontes também todas as fontes que tem no computador ele já abre aqui eu não preciso baixar, eu não preciso fazer nada então tem um número de fontes que você pode usar a parte do hatch é diferente no SCAD você sabe como é que é o hatch então, por exemplo, aqui no SCAD eu pego isso aqui clico no Hzinho eu já escolho todas as funções do hatch dou um OK para entrar voltando para o lightburner a função é o preencher então a linha é só as linhas e depois no preencher ele vai preencher aqui se eu entrar aí sim eu posso configurar a velocidade potência qual que são o nosso hatch que é intervalo de linha e todas as opções eu consigo fazer aqui tudo que tem no SCAD tem no lightburner pode ficar tranquilo lightburner também sistema totalmente português tem vários idiomas aqui a gente vai acabar usando o português na nossa máquina as cores que no nosso SCAD fica aqui no lado aqui no lightburner ficam aqui embaixo e também no lightburner tem duas opções a mais ele tem essas ferramentas T1 e T2 que são ferramentas que dão apenas a visualização do objeto então, por exemplo tu quer gravar um chaveiro e quer só botar ali a borda do chaveiro para saber qual que tu pode gravar então eu venho aqui no T1 eu seleciono faço um quadrado aqui que é o meu chaveiro e eu sei que essas são as margens que eu vou ter para gravar então se o transdazer tem que ser lá dentro eu vou pegar o meu transdazer aqui vou deixar no tamanho que está lá então, eu já posso colocar aqui já sei o tamanho máximo que eu posso usar dentro do meu quadrado quando eu for fazer a gravação ele não vai gravar essa linha de fora vai gravar só dentro no SCAD é diferente né gente no SCAD eu não tenho essa ferramenta então aqui no SCAD eu vou ter que fazer um quadrado e quando eu for fazer a marcação eu vou ter que selecionar só o que eu for marcar e deixar o Mark Select certo para fazer não existe essa ferramenta que no Lightburn tem que é a parte de traçar uma linha só para ser o nosso guia aonde que vai ser feita a gravação beleza? voltando para o Lightburn gente quais opções que a gente tenha mais que não tem no SCAD preview já mostrei para vocês vou mostrar a parte do eixo rotativo então ó se eu vir aqui no Laser Tools eu consigo configurar o rotativo tanto o mandril normal que é o que a gente usa mas também dá para configurar a parte do rolo porque as configurações é muito mais simples que o SCAD então é muito mais fácil para fazer escolher o eixo e fazer a gravação certinha a gravação no eixo fica perfeita vocês vão ver e vão entender como essa gravação é muito mais fácil do que no SCAD se você quer dar um upgrade no sistema da sua máquina laser hoje eu vim te trazer aqui o Lightburn esse é o programa mais avançado e mais completo para quem tem uma máquina laser ele consegue vetorizar as imagens ele é ótimo para fotogravação porque você consegue fazer várias correções dentro do programa você pode usar mais que um programa ao mesmo tempo então eu posso abrir dois, três Lightburn ao mesmo tempo fora isso ele tem várias ferramentas adicionais que o SCAD e as outras ferramentas não tem então se você quer conhecer mais esse programa chama a gente tem nosso contato aqui embaixo você vai conseguir entrar no link e vai conhecer mais do Lightburn comprando Lightburn com a Translaser você vai ganhar um treinamento exclusivo explicando todas as funções e como é que você vai tirar o maior proveito da sua máquina laser usando esse programa mais avançado que você já viu até hoje quer saber mais? clica aqui embaixo no link que eu vou te apresentar esse programa e você vai entender porque ele é o programa feito para a sua máquina laser fotogravação então gente fotogravação é outra vida usando o Lightburn então vamos apagar aqui essa parte trazer para a lixeira aqui e vamos botar uma foto olha só eu importo aqui tanto vetor ou foto importo no mesmo lugar outra vantagem importei aqui a imagem ela já vem preta e branca vamos deixar essa imagem menor aqui e tudo que eu precisar fazer na imagem eu consigo fazer por aqui mesmo então eu consigo ajustar a imagem eu consigo o modo dela qual modo que eu vou usar qual DPI que eu vou usar então se é um DPI alto ou um DPI baixo eu consigo colocar aqui ele vai mudando a imagem a gente vai ter uma aula de fotogravação que eu vou te ensinar todos os detalhes qual DPI perfeito que você vai usar para fazer então fica ligado a gente vai fazer nessa foto mesmo então aqui eu já faço tudo se eu precisar arrumar contraste eu arrumo aqui brilho eu arrumo aqui o gama que é bem importante a gente arruma aqui tudo a gente pode arrumar direto no Lightburn pessoal fotogravação no SCAD vocês sabem que não tem tanta opção então a gente vai apagar aqui para me importar a imagem eu vou importar um bitmap vou pegar aqui a foto vou pegar a mesma foto para mostrar para vocês a diferença então está aqui a foto eu não consigo arrumar DPI por mais que eu venha aqui no fixed DPI ele acaba não mudando então o ideal se eu for usar uma foto dessas aqui eu preciso fazer todo esse ajuste em outro programa então no Photoshop porque o DPI está muito baixo aqui eu precisaria de um DPI mais alto enfim e eu não consigo mudar nada pelo SCAD eu preciso usar o Photoshop para isso então voltando para o Lightburn aqui gente eu faço tudo na plataforma realmente é muito 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 mais fácil outra grande vantagem eu quero mostrar para vocês eu posso ter aqui vários dispositivos então ó eu já tenho aqui uma lente de 110 e uma 220 juntas eu posso ter uma UV uma CO2 quantas máquinas eu quiser já conectadas aqui e eu posso abrir quanto Lightburn eu quiser se eu quiser ter um Lightburn fazendo aquela foto eu posso abrir um segundo Lightburn com algum outro projeto então ó vem em New Window ele vai abrir o novo Lightburn e eu vou conseguir usar um outro Lightburn fazendo vetor trabalhando em outra máquina fazendo o que eu quiser então aqui eu tenho esse Lightburn que eu estou trabalhando aqui com esses vetores e aqui esse que eu estou usando as fotos aqui eu posso usar a lente 110 nesse outro eu posso usar a lente 220 bem tranquilamente isso é outra coisa que agiliza muita produtividade pode estar com o laser marcando e trabalhando no Lightburn sem comprometer a sua garvação imagina quanto tempo tu vai ganhar com isso e além disso a biblioteca a biblioteca aqui gente ela é muito mais organizada que a biblioteca que a gente tem no SCAD então vamos lá para o SCAD gente aqui no SCAD se eu for entrar na biblioteca os parâmetros eles ficam todos assim né eu não consigo ter uma ordem para eles ele vai por ordem alfabética já dentro do Lightburn eu consigo botar por material então dentro do alumínio eu consigo ter as configurações de corte e de foto ah eu quero foto eu tenho aqui detalhes e limpeza antes da foto ah eu quero gravar ouro então eu vou vir no ouro eu já tenho as configurações de ouro foto e gravação e todas aqui cliquei ela já vai colocar naquilo lá como eu tenho uma foto eu não vou conseguir mudar certo então vamos pegar aqui ouro foto aí eu já mudo outra coisa muito legal quando eu tenho as configurações na biblioteca aqui no SCAD ele muda apenas essa parte aqui de velocidade e potência no Lightburn ele muda tudo ele já muda o hatch já muda a sequência ele já muda até os DPIs da foto para o que eu deixei configurado então é muito mais fácil o uso dele no dia a dia todas aquelas coisas pequenas que o SCAD acaba demorando um tempo para fazer que você perde tempo no Lightburn ele corrige todos esses problemas sabe por isso que a gente achou tão vantajoso trabalhar com ele outra coisa legal gente eu não preciso ter várias canetas aqui para marcar alguma coisa deixa eu voltar com o vetor só para ficar mais fácil então por exemplo aqui eu tenho aqui e eu vou usar só a caneta preta certo então vamos vir aqui não quero mais ferramenta aí eu quero preencher fechou só aumentar um pouquinho beleza botei aqui no meio se eu quiser fazer a parte de gravação e a limpeza no SCAD eu tenho que ter uma caneta para isso e uma para outra aqui não gente aqui eu entro e eu tenho várias subcamadas aqui então a primeira camada é preenchimento a segunda camada eu quero para outra coisa então eu quero aqui limpeza então aqui eu faço a limpeza e eu quero ter uma terceira que vai fazer uma limpeza final aqui eu já configuro cada uma das opções e eu dou um ok e ele vai ficar multi aqui então ele já vai fazer as três passadas do jeito que eu fiz usando só uma caneta isso facilita também o uso eu já posso salvar isso aqui também na biblioteca então gente isso aqui acaba ajudando muito, muito no dia a dia bom, vocês viram que o Lightburner tem inúmeras vantagens em relação ao SCAD algumas dicas que eu dou em relação a isso Pedro, estou começando agora comprei a máquina usa o SCAD primeiro tenta entender um pouco as funções que ele tem aqui que você já vai conseguir dominar já vai conseguir fazer ótimas gravações já vai conseguir produzir muitos vetores muita parte de texto bem tranquilo agora não eu estou avançado já na máquina laser eu quero saber mais sobre fotogravação eu uso recho rotativo eu faço bastante coisa diferente gente, uso o Lightburner eu te garanto que ele não vai te deixar na mão ele vai te entregar tudo e um pouco mais e ele realmente vai ser um divisor de águas aqui na empresa a gente usa muito o SCAD mas o Lightburner já virou a ferramenta principal porque ele auxiliou muito nos processos de gravação de corte de limpeza de foto e de tudo certo gente? então basicamente é isso agora vocês vão conseguir nos próximos vídeos eu vou conseguir mostrar para vocês mais de como que o Lightburner funciona e as ferramentas dele e aí pessoal o que vocês acharam dos dois? preferem o SCAD ou o Lightburner? gente, eu mostrei para vocês que o Lightburner tem muito mais vantagens que o SCAD porém é um sistema pago que você vai ter que ter um investimento a mais para adquirir ele já o SCAD ele vem gratuitamente na máquina mais uma vez começa com o SCAD aprende muito bem ele se você tem uma máquina translaser você já tem o nosso treinamento completo sobre o SCAD e no segundo passo quando você já está avançado e quer mais produtividade adquira o Lightburner você vai ter o treinamento completo também e vai ser o cara das máquinas laser vai conhecer mais do que eu conheço das próprias máquinas laser beleza? então é isso aí se você tem interessado em ter uma máquina a laser para o seu negócio chama a gente nosso contato aqui embaixo a gente vai encontrar o melhor modelo para você e eu te garanto que você vai ficar muito feliz com o resultado E aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti